E aí, pessoal, estamos de volta hoje, dia 4 de outubro, duas semanas depois de ter gravado a última videoaula. Vejo que a última videoaula eu tinha gravado dia 22 de setembro, né, então não tive mais tempo aí, porque foram duas semanas de viagens, estive, então, palestrando lá por Goiás, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né. Dia 22 foi a minha última aula, depois aqui, ó, dia 24, acabei dando uma palestra lá em Poços, lá em Goiás, né. Então, foi muito interessante, foi muito legal. Então, passei um dia inteiro viajando de avião, de São Paulo, Brasília, e depois mais quase 400 quilômetros de carro, então foi uma viagem longa. Então, o que aconteceu? Eu não consegui gravar videoaula, mas eu peguei e trabalhei em alguns códigos, né, fiz alguns testes, e fui trabalhando dentro do avião mesmo, no aeroporto, para no outro dia gravar, mas daí no outro dia, daí, com compromisso e tal, acabei não conseguindo gravar, depois viagem de volta, dei mais uma trabalhadinha aqui nesse código aqui, mas sempre pudei gravar a videoaula, porque eu sempre estava no avião ou no aeroporto, depois cheguei, daí viajei de novo para Santa Catarina, e assim foi, vários compromissos que eu não consegui gravar. E aí, fiquei alguns, vários dias sem mexer, e acabei até nem lembrando mais que mudanças que eu fiz aqui no código, mas foram poucas coisas aqui. Então, vamos agora, de qualquer forma, a gente vai dar um pente fino nisso aqui tudo, tá, pessoal? Para ficar tranquilo, vamos dar aqui um pente fino, explicando linha a linha. Na verdade, nem eu lembro mais o que foi que eu fiz, mas aí eu vou olhar aqui, e olhando a gente vai saber, né? Então, pessoal, deixa eu abrir aqui o meu... Acabei, na verdade, aqui de executar. Ah, outra coisa que aconteceu, durante a viagem eu vi que só travava, como vocês viram no finalzinho da última aula, como se eu travar o Delphi, travando e tudo mais, e eu acabei reinstalando o Delphi do zero, certo? Removi todo ele, tanto é que se tu olhar aqui agora, ó, agora eu não tenho mais como compilar isso aqui para Mac, vou ter que instalar tudo, e não vejo que aqui, Connect Profile, eu não tenho nada aqui, vou ter que fazer todo o processo de edição aqui, conforme eu já inserei nos outros cursos. O Provision, vejo que eu não tenho nada aqui, se eu quisesse testar, por exemplo, eu já não consigo fazer nada, por quê? Porque eu não estou com isso aqui configurado. Até a porta eu tive que mudar aqui, ó, para 110 aqui, porque também estava diferente, tá ok? Mas tudo bem, isso tudo faz parte aí do processo. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos demonstrar aqui, vejo que o meu banco de dados, eu vou dar uma atualizada, digamos assim, vejo que o banco de dados aqui eu não tenho nada, né? E aí, o que eu vou fazer? Vamos abrir aqui, vejo que nós estamos com ele aqui, certo? Deixa eu tentar ver se vocês conseguem enxergar aqui, consegue enxergar, né? Deixa eu ver se consigo arrastar aqui, não está deixando arrastar, tudo bem. Então, pessoal, olha só, está aqui a nossa aplicaçãozinha, e aí nós temos aqui o seguinte, agora ele trouxe aqui, né? Aí nós temos aqui o seguinte, pessoal, vamos colocar aqui então o nosso, vejo que, se tu olhar aqui, vejo que o Wi-Fi está ativado, né? Ou seja, se ele está ativado é porque vai dar certo, não está aqui um FF aqui, e o e-mail não está aqui um FF também, tá ok? Vejo que então está aqui, está dizendo que ele não está no servidor, tem um N aqui, esse N é de que não está no servidor, né? Como vocês já sabem. Aí, o que nós vamos fazer? Só que ele já está no servidor, né? Olha aqui, vejo que ele já deu certo, ou seja, nós vamos ter que fazer um esqueminha para ele mudar lá para sim, para dizer que ele já está no servidor, né? Não sei se deu certo a gravação, que ele vai ter que dizer que já está no servidor. Outra coisa que nós vamos fazer agora, é o seguinte, só para atualizar aqui como que está a aplicação para vocês, vejo que ele está conseguindo conectar com a internet, conseguiu fazer conexão com o banco de dados, ou seja, está tudo perfeito, né? Se nós pegar esse cara aqui, agora, vamos fazer isso aqui, vamos também pegar esse cara aqui, e vamos remover ele, certo? E vamos rodar esse nosso programa aqui de novo, vamos novamente, então, rodar aqui, para ele rodar aqui no nosso celular, certo? E só que agora, eu vou desativar o Wi-Fi aqui, certo? Então, a gente vai estar desativando o Wi-Fi, só que eu vou esperar aqui um pouquinho, para a gente desativar ele, para mostrar para vocês, então, vou ter que mostrar, então, via iPhone aqui, via videozinho, para vocês se situarem em que pé que está exatamente a nossa aplicação. Tá ok? Então, vamos aguardar aqui um pouquinho, e aí a gente já continua. Beleza, pessoal? Já terminou aqui de passar, ó, veja que já passou. Então, se nós olharmos aqui, ó, veja que ele já está esperando aqui, para digitar o nome, certo? Então, a princípio está tudo ok, porém, nós vamos desativar o nosso Wi-Fi, certo? Vamos desativar o nosso Wi-Fi, para ele não conseguir gravar os dados lá no servidor, tá ok? Então, o que eu vou fazer? Vamos acessar aqui agora a imagenzinha, para vocês poderem acompanhar daqui, né? Então, olha só, vou desativar o Wi-Fi. Com ele desativado, você não consegue mais, essa tela aqui já não serve mais para nada, tá? Então, agora a gente vai fazer tudo por aqui. Então, vamos lá. Vamos executar aqui ele. Então, vamos lá. GGG, ok. E o e-mail. Está aqui qualquer coisa aqui. Veja, então, o que? Veja só, pessoal, o que? Veja que ele gravou lá. Aqui embaixo está dando erro, né? Por quê? Porque ele não conseguiu conectar com a internet. Está certo? Então, por isso tem esse erinho que tem aqui, tá ok? A partir do momento que nós ativarmos, veja que, se eu olhar aqui o banco de dados, o banco de dados aqui, pode ver que eu não tenho aqui absolutamente nada aqui no meu banco de dados, certo? Está completamente vazio, certo? Só que ele vai ficar tentando. Como vocês viram aqui no código, veja que a gente tem aqui um timerzinho e ele vai ficar tentando. Vai ficar tentando essa conexão, vai ficar tentando, tá certo? Enquanto for false, ele vai ficar tentando, né? Então, agora o que a gente vai fazer? Vamos novamente vir para cá, certo? Só que agora nós vamos ativar o Wi-Fi. Vamos ativar o Wi-Fi. Ativei o Wi-Fi. Então, agora vamos vir para cá. E vamos ver o que vai dar aqui embaixo. Ó, conectou ali embaixo, como vocês podem ver. Daqui a pouquinho ele já vai, ó. Opa, conectado com a internet, certo? Banco também conectado. Significa o quê? Significa que ele conseguiu conexão. Aí ele deve ter agora, sim, já atualizado aqui. Ó, beleza. Então, significa o quê, pessoal? Até que ponto que nós estamos aqui? Então, quando você executa o teu aplicativo, certo? Ele vai gravar onde? Grava na memória. Grava no SQLite. E ele vai ficar, através do timerzinho, vai ficar rodando, fica rodando enquanto ele não conseguir conexão. Então, ele não vai tentar gravar no servidor. A partir do momento que ele conseguiu conexão, opa, aí ele tenta gravar isso aqui no servidor de banco de dados, tá certo? Lá no banco de dados. Aí, você vai lá e gravou. Aqui está funcionando perfeitamente. Ou seja, está bem legal essa partezinha aí, tá, pessoal? Esse sincronismo, né? Ou seja, ele grava na memória, grava no SQLite e depois que tiver conexão com o banco de dados, depois que ele conseguiu conectar com a internet, aí ele grava no servidor, tá certo? Beleza. Então, agora o próximo passo, o que que é? A partir do momento que ele gravou no banco de dados, nós vamos ter que dizer para ele, então, que os dados estão no servidor. Ou seja, para o SQLite, nós vamos ter que dizer que, nós vamos ter que dizer, então, que está já no banco de dados, tá certo? Então, faremos isso aqui na nossa próxima aula. Um abraço, até mais e tchau.